bom pessoal eu comprei essa cartela de ovos no mercado e eu acho que todos vieram com duas gemas porque parecem ser ovos grandes vamos ver ó duas gemas vamos ver esse aqui Tem aqui tá duas gemas o que o rito a duas gemas também e esse aqui quebrou o esse aqui e será que esse tem duas gemas também Ah, esse é uma só Esse Esse aqui parece ser grande Esse tem duas gemas Realmente Duas gemas também